Olha que lindo esse apartamento que a gente veio te mostrar hoje no Residencial Boa Vista, na Ponta Negra. Apartamento todo reformado, com móveis planejados novos, pisa em porcelanato, três quartos e sendo uma suíte e uma vaga na garagem, todo documentado para financiamento. Nós aprovamos seu crédito em qualquer banco. O condomínio está a cinco minutos do Shopping Ponta Negra, possui área de lazer completa e segurança 24 horas. Vem conhecer ele pessoalmente, você vai se apaixonar. F. Pinheiro, corretora de imóveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se for baixo, o térreo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.